E aí a sua cliente na primeira lavada, uma das faces dá aquela leve encolhida e gera um defeito no produto. Ela vai ficar super aborrecida, tá? E você com certeza vai perder essa cliente. Dentro das roupas de mesa, nós sempre temos a opção de fazer face única ou dupla face. O dupla face, ele tem a vantagem de ser, de ter dois lados, ou seja, a versatilidade dele é muito maior. Quem acredita que o dupla face é a melhor escolha pra comprar ou pra vender, não tá errado. Mas tem os seus prós e os seus contras e eu vou contar aqui pra você. Então, um jogo americano, tá vendo? Que bonito. Esse é um jogo americano. E ele é dupla face. Versátil, fácil de guardar, né? Pra cliente final, uma boa pedida. Mas não são só flores, tá? E aí eu vou te contar o porquê que não são só flores. Primeira coisa é que quando nós fazemos um americano dupla face, nós colocamos um tecido na frente e um tecido atrás, ok? Então, você escolhe o tecido da frente e o tecido de trás. O primeiro problema começa aí. Não importa se você escolheu sarja pra pôr na frente ou tricoline pra pôr atrás. Ou tá misturando os dois ou fazendo tudo de tricoline ou tudo de sarja. Não importa. A questão é, todo tecido tem um potencial, tem um potencial de encolhimento. A sarja, o tricoline, qualquer um. Ele tem um potencial de encolhimento. Ah, mas quanto que vai encolher? Não sei. Ninguém sabe. O tecido pode encolher até 3%, tá? E isso vai depender de muitos fatores. Não tem garantia de que se você usar, por exemplo, dois tecidos da mesma marca, da mesma empresa, e às vezes até da mesma estampa, não há segurança de que uma vai encolher igual a outra. Porque depende de lote, depende do tipo de algodão que foi usado pra processar aquele lote. Ou seja, não importa o que você usa na frente e atrás, se é duas sarjas, dois tricolines ou sarja e tricoline. A probabilidade de uma das faces encolher é grande. E isso faz com que você possa ter problemas com a sua cliente. Então você imagina que você faz lá o seu jogo americano dupla face, como esse, lindo, ó. Ele é lindo, tá? Esse não encolheu, não tem defeito. E aí a sua cliente na primeira lavada, uma das faces dá aquela leve encolhida e gera um defeito no produto. Ela vai ficar super aborrecida, tá? E você com certeza vai perder essa cliente. Então você tá correndo risco, mesmo tomando cuidado de comprar tecido de ótima qualidade e às vezes até da mesma marca, de uma face encolher e a outra não, e gerar um defeito. Então já daí, daí já começa um problema.